Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Minuto Mingo. A capa de hoje tem como manchete o investimento de Braga no valor de 17 milhões de euros para a capital europeia da cultura em 2025. Destaque também para o novo episódio da palavra de presidente da sua DMTV, desta vez a conversa com António Barbosa do município de Monção, que quer mais emprego qualificado para atrair a população jovem. E por último, no desporto, o Sporting Clube de Braga goleou na Madeira por 5 bolas a zero e tem assim o caminho traçado para o Jamor. Não se esqueça ainda que hoje é quinta-feira e por isso disponibilizamos o suplemento da Igreja Viva com a mensagem de Páscoa do Papa Francisco. Foi este o Minuto Mingo de hoje, mas não se esqueça que pode encontrar muito mais num quiosque perto de si ou online através das nossas redes sociais e em diariodomingo.pt. Obrigada por estar desse lado. Tenham um ótimo dia.